Meu nome é Vânia Hernandes, conheci a Consulogia em 2004, em São Paulo. As ideias eram muito parecidas com o que eu entendia de vida, pois não fazia sentido para mim nascemos, crescemos, temos uma formação, trabalharmos, casarmos, ter filhos e depois simplesmente morrer. Para mim, era mais que isso. A minha concepção de vida era mais. Inclusive, quando eu era criança, eu costumava brincar com uma bússola, que era de algum adulto e que eu pegava sempre para brincar. Talvez uma ideia inata. Na época, uma amiga de uma amiga me apresentou a Consulogia. Ela era voluntária e eu resolvi iniciar os cursos lá no IPC São Paulo. Depois, me tornei voluntária do IPC e, em 2008, comecei a estudar a Proexologia e também me tornei voluntária da Apex. Ou seja, desde então, eu sou voluntária da Apex, até os dias atuais. E eu vejo que é muito importante no nosso dia a dia a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, as nossas reciclagens. Porque qual o objetivo, né? Além da gente ser completista nessa vida, a gente quer caminhar na escala evolutiva. E para isso, a gente precisa trabalhar essas reciclagens que acabam sendo os nossos mataburros.